Na verdade, nunca deu. A geração dos nossos pais é que foi enganada por esse bullshit de NSS. Ah, mas muita gente vive no NSS hoje. Sim. E eu não estou falando que é inútil. Eu mesmo contribuo todo mês aqui para mim e para minha esposa com um valor mínimo, para a gente poder receber pelo menos um salário mínimo lá na frente, no futuro, que é a única coisa que é garantida por lei. É você receber um salário mínimo no futuro. Mas o governo pode entulgando, entulgando, entulgando conforme ele foi fazendo ao longo do tempo. Não vai corrigindo pela inflação. E na teoria você pode estar recebendo mais, mas em termos reais, está recebendo pouco. Então você vê aí, aposentados hoje recebendo 3 mil reais, 3 mil e pouquinho e 1.500, 2 mil. O que você faz com isso hoje? É muito complicado. E aí, como a única garantia é ter um salário mínimo, eu contribuo com um salário mínimo e o que vier lá no futuro é lucro, porque eu estou construindo meu patrimônio, mas pelo menos eu acho que é válido aí você ter um benefício vitalício. Quando você quando você fizer lá, tem dois requisitos. E aí, o que você faz com isso? E aí, o que você faz com isso?